Abertura 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 Gente, boa tarde. Para não acumular muito atras, vamos começar rápido. Ao contrário do Érico, a gente tem muitos slides a mostrar, mas a gente pode pular na medida da disponibilidade de tempo. E, bom, queria me apresentar. Nós vamos falar sobre... Na verdade, para quem estava na apresentação anterior, a gente vai falar sobre o outro lado da moeda. Deveria chamar a palestra. É a versão do Serpro da história. E a gente pegou um case para apresentar, que é o do Conselho, que, na verdade, vai servir como pano de fundo ou, talvez, pano de frente da nossa apresentação. O meu nome é Yara. Eu, atualmente, sou chefe da equipe de desenvolvimento de sites e portais e também de design do Serpro. Eu não sou desenvolvedora, eu sou designer, que mostra já de cara uma mudança de visão, de entendimento do Serpro sobre o desenvolvimento desse serviço. E, junto comigo, apresentando, esse é o Giuseppe... Não, mentira, é o Giovanni. Giovanni é desenvolvedor do Serpro e é ele que o Érico comentou muito na apresentação. Eu sou o desenvolvedor da história. Como disse o Érico, eu mando, ele faz. Com uma boa mulher, num universo tão masculino. Então, gente, só para fazer uma contextualização, não sei se todo mundo conhece o Serpro. O Serpro, como na apresentação o Corinto disse, é a maior empresa de TI da América Latina, mas é uma das maiores empresas públicas de tecnologia de informação e comunicação do mundo. Ela foi criada em 1964 para fazer a parte de modernização e agilidade de desenvolvimento de soluções para o governo. Trabalhava muito com o processamento de dados da Receita Federal. É uma empresa do Ministério da Fazenda. E entre os principais serviços, aqueles que todos conhecem, que normalmente o Serpro só aparece quando dá problema, está a parte da declaração de imposto de renda, a nova carteira nacional de habilitação, o passaporte brasileiro e a parte de comércio exterior, de sistemas de comércio exterior do Brasil. A essa equipe do Serpro, em especial, nós somos realmente um número significativo, se for comparar com outras equipes de desenvolvimento para o CMS. Nós somos 45 equipes nessa grande equipe de desenvolvimento de sites, portais entre as quais são 17 implementadores que trabalham exclusivamente com o Plony. Mentira, 16. Tem um que está trabalhando com o Liferay. E são 15 designers, o que também é um número bastante significativo em termos de design e da vinda desses profissionais e da entrada desses profissionais nesse universo. Então, a gente vai tentar, já fazendo um parêntese, a gente está nessa mudança de mentalidade, de mudança de atuação do Serpro. Perante a comunidade, a gente quer entrar não só com os implementadores, mas também com os designers, porque isso faz muita diferença nos produtos para o usuário final. Então, qual foi o nosso problema? O que acontecia com o Serpro em termos de desenvolvimento? Nós tínhamos uma situação em que o Serpro desenvolve sites e portais CMS como se fossem sistemas. Acaba que ele desenvolve cada produto do Serpro como se fosse um produto único e exclusivo. Então, ele partia da mesma linha de desenvolvimento de soluções em que você passava da especificação do zero, basicamente desconsiderando o que se tinha pronto, que é a grande vantagem de um CMS. Você tem uma grande plataforma por trás com soluções que já atendem a, sei lá, talvez 80% das necessidades que o gestor de conteúdo, que o público desse site, que o pessoal, o próprio cliente vai ter necessidade. E acabava que eles ficavam reinventando a roda. Então, com isso, com esse processo de desenvolvimento, a produção de sites no Serpro, ela seguia o mesmo processo de desenvolvimento de soluções. E, com isso, ele era muito burocrático e muito lento, consequentemente. Então, o que a gente passou, e essa é a grande mudança de mentalidade, e tem muito a ver, o que eu acho que é bem interessante com relação a essas outras iniciativas, tipo essa do Brasil.gov.br, que o Érico estava se reverenciando, que ele participou do desenvolvimento disso, que é desenvolver um produto padronizado, o Serpro passou pela mesma lógica, que era pararmos de desenvolver cada produto que era igual, como se fossem coisas diferentes, e passássemos efetivamente a trabalhar num produto que fosse igual, mas que fosse robusto e que atendesse a necessidade da maior parte dos nossos clientes. E, como foi dito ontem, nós desenvolvemos mais de 200 sites para o governo, em diversas versões de Plone. Então, para tanto, gente, o Serpro atuava nessa mesma lógica. Ele desenvolvia como se fosse para sistemas. Então, a partir de uma demanda de site, vamos verificar o que, vamos fazer especificação, levantamento do que são os requisitos, o que se precisa, como é que a ferramenta tem, o que eu posso incorporar, e passava de um desenvolvimento praticamente do zero. Giovanna, você vai me complementando se você tiver necessidade aí. Não, está perfeito. Então, a primeira mudança que nós precisávamos implementar era agir de forma proativa, ou seja, era fazer uma análise anterior, era orientar o cliente para que ele pudesse utilizar o produto que já existe na comunidade, que, obviamente, tem toda uma lógica de trabalho por trás, muito suor e lágrima ali naquele desenvolvimento, e que, provavelmente, atenderia a necessidade dele, mas, às vezes, porque tinha uma vírgula que ele queria diferente, passava a se desenvolver de forma diferente. Então, a gente tinha que parar de agir dessa forma. Isso, que é o que, para todo mundo, parece que é uma solução óbvia, não era para o Serpro e não era para os clientes do Serpro, porque eles estavam acostumados a trabalhar, a demandar sites como se fossem sistemas. E a gente tinha, logo, então, um longo caminho a percorrer. E a parte do início desse caminho foi justamente a minha entrada nesse processo, pegar alguém que não era do desenvolvimento de soluções CMS, que não era desenvolvedora, para poder vir com uma visão de fora, ou seja, de outros processos, porque design tem processos que são paralelos, mas são diferentes do trabalho de desenvolvimento, com um foco muito grande no usuário final e menos no cliente. Então, o que eu preciso oferecer? Qual é o produto de comunicação que eu preciso oferecer? O que eu preciso para que isso seja possível? Mesmo que esse cliente final, esse usuário, seja o gestor de conteúdo, mas é o usuário final, não é o cliente demandante. Então, teve essa mudança e a gente precisou reestruturar um projeto para mudar a forma do CERP trabalhar. Então, a gente precisava percorrer um longo caminho, foi um caminho de mais de um ano. E, para isso, a gente trabalhou em cima de uma prova de conceito que, embora a gente não tenha conversado, nós com a SECOM, na hora que a gente chegou no ponto de interseção, a gente viu que as propostas eram muito similares, só que com uma diferença básica, que era a presidência, através da SECOM, tinha a necessidade de ter um produto com uma identidade digital padrão e um produto que suportasse essa necessidade. E nós, diferentemente, a gente tem uma gama de clientes que não são necessariamente os ministérios ou secretarias desses ministérios. A gente tem órgãos de muitas ramificações. A gente trabalha com site institucional, site de eventos, site hot site, site de serviços, sites que fazem grandes integrações com os grandes sistemas. Então, a gente tinha uma necessidade, uma gama de necessidades muito diferentes do que um simples projeto padrão poderia oferecer. Então, a gente precisava, na verdade, trabalhar, num primeiro momento, com uma visão de desenvolvimento de soluções mais amplas, mais amplas, que a gente pudesse conectar na medida da nossa necessidade. Então, nós desenvolvemos, na verdade, e aí temos, sim, aí a gente fala assim, é um meia-culpa? Não sei se é um meia-culpa, talvez seja uma mudança de mentalidade. O Serpro, até então, ele não tinha até governos recentes, e eu posso falar isso, eu entrei no Serpro em 2007, eu acho que coincidiu com a mudança de mentalidade dessa migração para o uso e da política de governo, de adoção, uso e trabalho com a comunidade, com o uso do software livre, que teve uma grande virada aí na mudança de governo e com a mudança de gestão do Serpro também, era uma forma diferente de trabalhar dentro da empresa. Então, é necessário entender que não é simplesmente uma má vontade. Existem normas por trás, existem contratos firmados com o cliente. Então, não é simplesmente uma questão de abrir o código porque a empresa não quer trabalhar nessa lógica. Então, tem toda uma cultura e um regimento a modificar nesse processo. Mas a gente precisava, então, ter um produto nosso, ainda pensando num futuro para essa mudança de poder trabalhar fortemente na comunidade, porque o Eric falou que não existe fork em Plone, existe, o Serpro faz fork. A gente faz versão paralela do Plone, é fato, é o ideal, não é. Não é o que nós queremos também. Se você perguntar para os nossos implementadores, para os nossos desenvolvedores, não é o que eles querem. Mas era a política da empresa e a gente está trabalhando, porque eu falo assim, uma coisa é o que está estabelecido. E aí é o nosso perfil, e talvez seja essa grande mudança que esteja acontecendo, é a gente tentar alargar ou quebrar esses paradigmas, tornar esses limites mais elásticos. Mas, então, dentro ainda das nossas necessidades, das nossas condições, a gente precisava, para trabalhar com produtividade, eficiência e a produtividade em Serpro, para quem trabalha com contagem, ponto de função, com outras linguagens, é uma produtividade altíssima. Inclusive, que nos leva a questionar a adoção, até quando a gente considera de outras tecnologias, a produtividade do Plone, para quem conhece um pouco de ponto de função, é de 3 a 5 homens hora por ponto de função. É muito alta. Em Java, é 12, eu acho que é o que está estimado na empresa. Então, quer dizer, para cada ponto de função em Plone, a gente leva 3 a 5 horas. Em Java, leva 12 horas para executar um mesmo ponto de função. Então, é bem diferente. E aí a gente precisava, então, desenvolver um modelo que a gente pudesse ter uma coisa pronta, que a gente pudesse apresentar para o cliente rapidamente e montar na medida da necessidade. E aí foi isso que a gente fez. A gente fez, a gente definiu uma série, um conjunto de funcionalidades, que hoje são desdobradas, 50 e poucas funcionalidades básicas, que a gente pudesse montar para a construção dos nossos projetos. E aí, basicamente, a partir disso, era a junção dessas peças de Lego, que é o que a gente fala, a parte de arquitetura, de informação e design, porque, se no caso da Secon, e é uma coisa que eu acredito que no futuro, a gente vai ter um alinhamento de terem situações comuns e situações diferentes. Se, no caso da identidade digital, a proposta é ter uma única identidade de governo, eu tenho clientes que precisam de propostas visuais, de arquiteturas de informações diferenciadas. Então, era eu poder trabalhar com essas mesmas peças, montando visuais diferentes. E foi isso que foi feito com o Concejo, que foi o nosso caso piloto. Então, esse aqui era só um exemplo, o que a gente faria? A gente tem produtos padrão, que a gente consegue mostrar, demonstrar, é quase um plano padrão, versão certo. As funcionalidades que a gente tem disponível, o cliente escolhe, a gente define a arquitetura de informação e monta o projeto para ele. Foi isso que foi feito com o Concejo. Então, o Concejo era um case em que a gente tinha vários interlocutores, vários clientes, disputando ou negociando interesses, e a gente tinha que articular. E os projetos com eles demoravam muito tempo. E a gente já trabalhou numa lógica diferente, que era tentar mudar. E eu falo que é outra coisa que é interessante, eu não sei quantos de vocês são só desenvolvedores, quantos atuam nessa camada de negócio e têm que negociar essas necessidades com o cliente, como que cobra isso, e como é que a gente calcula o tempo de entrega. Bom, o tempo médio de entrega de um site do Serpro era de quatro meses, de um projeto tipo esse do Concejo. a nossa proposta foi reduzi-lo, considerando que era identidade visual diferente, que eles tinham algumas necessidades de adequação, entregar em um mês. O que, para o Serpro, é um ganho de 75% de tempo, é muito significativo. Como esse foi um piloto, a gente executou em dois meses, essa primeira versão. Isso aqui foi tudo desenvolvido com o que a gente tem de padrão, de funcionalidades, que basicamente não é um site, um plone padrão, é um plone padrão Serpro, porque tem complementações de tradução, tem ajustes de problemas que a gente encontra na integração das funcionalidades que a gente elege. E é nosso interesse, sim, poder compartilhar isso com a comunidade, desde o início. Não é nosso interesse, e nem nunca foi, ficar criando versão paralela. Essas traduções que a gente colabora, a gente quer voltar para a comunidade. A gente está... Estamos trabalhando nisso. E aí, uma vez que o site estava pronto, a gente poderia evoluir nessas funcionalidades. E aí, eu passo um pouquinho a palavra para o Giovanni, rapidamente, porque, assim, a gente teve uma primeira entrega, e isso é muito característico do trabalho do Serpro, e é o que amplia essa necessidade, talvez seja uma possibilidade futura em termos de governo, que é o nosso objetivo. Em vez de a gente ficar criando produtos... E eu vou falar disso daqui a pouco em uma parte mais de conclusão. Em vez de a gente ficar criando produtos específicos para cada necessidade, a gente cria o 80%, que é comum de forma muito robusta, atendendo as necessidades e especificidades de governo de forma mais ampla. Mas a gente continua tendo uns 20%, hoje não é só 20%, hoje talvez seja 50%, mas que seja, num futuro próximo, 20%, que são as características e as necessidades realmente diferenciadas. E aí a gente pode também avaliar, ter um trabalho novamente proativo para avaliar o que dessas características de clientes são comuns, e como que a gente pode racionalizar a cobrança disso, e aí não só em termos de CERPRO, mas, de repente, em termos de própria comunidade, de outras empresas, porque o CERPRO realmente não quer dominar o mercado, ele é só mais uma grande empresa de TI e que atua de forma muito integrada com outras empresas e com, no caso aqui, a gente está falando de Plone, mas com outras tecnologias. Então, essa dinâmica de empresas de TI existe no CERPRO, considerando ser uma empresa pública, mas aí a gente, então, teve uma segunda parte que foi feita para o Concede, que era desenvolvimento de algumas funcionalidades que não existem ou que não existiam, mas que nos atendesse e que eram necessidades específicas para sites de eventos. Você quer falar um pouquinho delas? A própria ideia de fazer o que é dos 80%, todos esses nossos produtos hoje que nós utilizamos para o Contor de Acesso de Código de Barras, o Cadastro de Inscritos que são certificados, eles são plugáveis. Se você tem um evento, por exemplo, mas você, não sei se alguém participou do Concede esse ano, quando eles emitem um certificado, tem um controle de que você tem que participar até 80% da oficina ou do tutorial que você participou. Então, é um controle rígido, que a pessoa entra, passa um cachazinho e vai ter um sistema associado que vai falar quanto tempo. A oficina gastou quatro horas, então, tem que ter ficado 80% para poder ganhar um certificado. Só que, se você não quer ter esse nível de controle em uma oficina, de um evento que você possui, você não precisa. É um item plugável. Você pode ter só o controle de que a pessoa entrou e emitir um certificado. Então, o próprio conceito nosso de pegar 90% que as pessoas exigem, o Concede utiliza essa parte de 90% e a peculiaridade dele vira um produto à parte. Eu lembrei de uma questão aqui que eu acabei não falando, o que é o Concede. Não sei se todos conhecem. O Concede é o Congresso, é um congresso internacional de software livre e governo eletrônico. É um grande evento promovido por o CERP e outras instituições públicas de governo. Públicas. Então, é um grande evento de governo em que se discute tecnologia e software livre. Deixa eu ver o que mais. Pode. Ok? Bom, então, o que eu já antecipei, a gente saiu de uma questão que o nosso problema inicial era essa questão de desenvolvimento, de velocidade de desenvolvimento. E aí a gente saiu de uma média de quatro meses, mais alguns ajustes que arrastavam, às vezes, durante mais dois, três meses para dois meses de desenvolvimento, mais todas as novas funcionalidades em dois meses. E aí aqui tem uma outra coisa que eu lembrei que o Érico falou que é interessante. Do que a gente deve ou não desenvolver em Plony? Com certeza tem um limite do que o Plony pode desenvolver, mas acaba que, muitas vezes, a produtividade do Plony é tão significativa que, por mais que ele não seja a melhor solução, é mais rápido desenvolver nela. Então, em algumas necessidades, tipo isso, quando você está trabalhando em um evento, que você tem um prazo, que você não tem uma liabilidade nisso aí, você opta por, talvez, uma solução que não seja mais adequada. O processo hoje está nesse desenvolvimento com toda essa complexidade em um mês, mas a gente já tem produtos que a gente pode, a gente já tem um Plony padrão que a gente pode entregar para ceder rapidamente. Já está pronto. Cedeu o centro de dados do CERP. Isso. Mas, afinal, o que é essa mudança de mentalidade? E aí é que eu quero que quem é de governo saiba o peso que isso é para o desenvolvimento e por que é necessário mudar. Então, assim, a primeira mudança, a minha significativa, é a reinvenção do modelo de negócios. Então, a gente parou de pensar a CMS como um grande sistema, só sistema, e passamos a trabalhar sites e portais como produtos de comunicação. Então, ele é um produto de comunicação, uma necessidade de comunicação, um canal de comunicação com suporte de tecnologia. Então, muda o foco do desenvolvimento. Então, o foco não está na solução e no desenvolvimento de solução para aquela necessidade. Mas, qual é a minha necessidade em termos de comunicação? A segunda mudança, a cultura de negócios, que para o SERP é muito significativa. Então, assim, a área de negócios, no SERP, nós temos... O SERP é basicamente dividido em três grandes áreas. A área de relacionamento com clientes, com os grandes clientes, a parte de desenvolvimento propriamente dita e a parte de infraestrutura. Que aí tem o centro de dados, a gestão de serviços... Gestão de operações, tudo. E operações, não é? E aí, então, tem o desenvolvimento solucionando problemas amplos e inovando. E é a questão de parar de ficar reinventando a roda. Ontem, eu estava conversando com o Maurício Bichara, da SECOM, e ele estava me falando que o SERP precisa atuar de forma proativa e tentar ser mais propositivo. Ou seja, parar de ficar dando soluções tardias e tentar pensar na frente. É justamente isso que a gente está se propondo. Parar de ficar resolvendo os mesmos problemas, atuar junto com a comunidade, é o nosso desejo, para que a gente possa tornar soluções mais robustas, para que a gente possa inovar. O design pensando soluções voltadas para eficiência na comunicação. Realmente, talvez seja a maior equipe de design em instituição pública no país. Desenvolvimento de infraestrutura atuando de forma prévia e racionalizada. O que a gente fala assim, a gente tem todo... Eu falei da parte de desenvolvimento, mas a gente tem todo um ciclo, um processo também de disponibilização disso, de entrada desses produtos na nossa infra, que também é bastante complexo. E a gente está procurando racionalizar isso também, trabalhando de forma proativa também com a infraestrutura, para que esses produtos já tenham um ciclo anterior de desenvolvimento e, com isso, a gente possa disponibilizar esse produto rapidamente. Ou seja, é sempre pensar de forma antecipada e pensar em termos de gestão de ciclo de vida. E o cliente visualizando é um cenário amplo e compartilhado. Ou seja, que tem a ver com a quarta mudança. Volto nisso, então. A terceira mudança é a revisão do processo de trabalho. Ou seja, o CERV trabalha numa metodologia tradicional de desenvolvimento de soluções. Aí tem vários, o ciclo completo tradicional, tem os modelos ágeis, mas é mais do que isso, então é antecipar necessidades, então é fazer benchmarking, é ver o que a gente pode desenvolver, é perceber necessidades de mercado, é poder fazer, conversar com os clientes, entender quais são as inovações possíveis, antecipar necessidades, pensar, racionalizar a questão de usabilidade, a gente tem as questões de acessibilidade também. Isso significa fazer tudo igual? Não. O que a gente já falou, com o mesmo produto, então, assim, a gente tem um desses aqui poderia ser a identidade de governo, a gente ter sites completamente diferentes a partir de uma série de produtos comuns. E a questão do plano de negócio, que eu falei que, para mim, é o que é mais interessante. É a racionalização do custo disso para o cliente. Então, é a revisão do formato da empresa trabalhar, isso para o SERPRO é uma mudança muito significativa. O aperfeiçoamento das equipes nesse contexto. A gente está trabalhando também num plano de negócio diferenciado, os sites do SERPRO, os produtos do SERPRO são caros realmente, a gente quer racionalizar isso para os clientes. E aí a gente entra numa visão que eu falei que é mais técnica, porque esse evento é um evento técnico, que o Giovanni vai falar de algumas questões paralelas no desenvolvimento dessa solução e algumas, eu falo assim, que é o outro lado. Eu sou muito de negócios e de design, ele é o técnico. A visão de negócio, invariavelmente, ela impacta diretamente na parte técnica. Então, se eu penso agora em ser proativo, a minha forma de desenvolvimento vai ser completamente diferente. e tenta analisar o cenário do SERPRO para as equipes que não estavam desenvolvendo dessa forma, você tem equipes muito heterogêneas, nós temos vários marcos do Plone. Nós temos sistemas em versão 2.5, 3.1.7, 3.3.5, versão 4.0. Tem um pessoal aí, esqueci de onde eles são, que tem mexido em versão 0.9, acho que você sabe dessa história aí. Eles sofrem muito mais que a gente. Hoje nós não temos internalizado uma solução de controle de versão distribuída, então a gestão também já é mais complexa, a gestão de ter, eu ter dinamicidade de várias gerações é complicado, se não é distribuído. E o nosso centro de dados, ele, por questão de segurança, ele tem várias normas que devem ser seguidas, então ele tem as suas peculiaridades, que eu tenho que submeter essas peculiaridades, por questão de segurança e confiabilidade do centro de dados. E uma outra peculiaridade também desses ambientes, por questão de segurança, que vários sites nossos não permitem login de usuários no Plone. não tem a própria URL, login, ela é desativada. Ou então a manage, para poder acessar as EMI e tudo mais. Então essa é uma peculiaridade, nós temos os nossos ambientes e a própria solução de cadastro de usuários e de inscritos, na verdade, ela não é pela forma de ter um usuário que logue no sistema. É realmente só uma persistência de um objeto. Pode passar. como é que funcionava antes? Igual ela falou, você tinha então um sistema, então eu fazia o sistema, implementava aquilo que o cliente queria e aquele pacote morria. Ficava ali no repositório e se um dia ele pedisse novamente uma alteração, houvesse um novo contrato, era feita a alteração quando tivesse essa demanda do cliente. Só que agora eu vou ter que ter uma proatividade, vou ter que dar um ciclo de vida para esses meus componentes, tratar as versões desses componentes, retrocompatibilidade, preocupar no futuro com a tendência que os produtos do Plone vão ter que seguir. Então, se eu vejo que um framework novo de formulário está sendo introduzido, eu tenho que preocupar com isso, o ciclo de vida desse meu componente e todas essas situações. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que tratar essa evolução dos componentes, eu tenho que saber o trade-off de até qual ponto eu vou avançar muito no desenvolvimento desse meu componente. Por quê? Eu já tenho sites que estão rodando com versões de componentes que nós utilizamos, eu não posso simplesmente falar agora o mínimo vai ser a versão 4.3 do Plone, se virem. Eu tenho sistemas legados, eu tenho... O esforço que vai ser de eu falar assim, se virem agora e atualizem todos é muito maior do que se eu tentar dar a manutenção de um componente e conseguir fazer ele funcionar em viações das antigas de Plone. Claro, tudo no limite. Eu não faço um componente meu funcionar em versão 3.1.7, 3.3.5 e 4.1. Pode passar. Isso aqui é só uma... Não sei se vocês conhecem o Steve Lodge, da comunidade Python, ele tem um blog e ele fala exatamente isso. Só que para você fazer um componente reto-compatível, ele vai ter um código feio, um código chato de ser feito. Mas o nosso papel como desenvolvedor é fazer algo estável e todo o trabalho tem uma parte chata, se não tivesse passado tendo a trabalho. Então tem uma frase, acho que um provérbio italiano, é quem faz o que gosta nunca vai trabalhar na vida. Não tem ver graça, não. Aí segue aí, ó. Nossa! Mas vocês estão prestando atenção. Estou vendo que vocês estão prestando atenção. Por que é essencial essa reto-compatibilidade? Como eu falei, nós não temos um controle de versão distribuído. Então é menos penoso eu tentar manter as várias branches de um componente meu usando um SVN, um CVS da vida, do que eu tentar manter ele retrocompatível. E foi o que nós decidimos. Nesse nosso projeto todo aí de componentes, nós temos um marco a partir da versão 4.1 do Plone para cima. Nós estamos mantendo essa compatibilidade. E, obviamente, com a internalização de uma solução de um sistema distribuído, pode ser que a gente vai fazer as branches, mas de acordo com a necessidade. Pode passar. Aqui é só parênteses da 4.1, da decisão aí, que é uma das políticas de empresa. A gente não pode trabalhar com versões não homologadas. Então, além de ter que esperar a versão sair oficialmente, a gente tem que esperar o SER para internalizá-la. A gente está diminuindo essa curva de internalização aí, de desenvolvimento dos profissionais para que a gente possa atuar de forma mais compatível. É, o próprio fato de internalizar a tecnologia significa que o centro de dados tem que estar, ele tem que estar apto a poder instalar aquela versão, dar suporte quando há algum problema naquela versão. Então, não posso simplesmente instalar a versão e se virem. A gente tem todo um processo de internalização de manuais para poder garantir a qualidade da instalação do sistema. É só também uma frase do Linus Torvalds, como você sabe, não tem papas na língua, xingando o sistema não distribuído. E eu entendo a dor dele. É por isso que a gente fala que se tiver que manter várias versões, nós não vamos se não for usar da forma distribuída. Como já falei, a gente definiu a versão 4.1. a gente também quis facilitar o versionamento dos componentes usando um padrão já utilizado hoje muito na comunidade open source, que é o chamado Semantic Verson, quem quiser ver pode acessar a URL. E é uma forma simples realmente de versionamento. De forma simplista é o primeiro algarismo que é a versão, primeiro aqui é 3, né? 0, 0, 1. Eu tenho o bug fix, eu tenho a adição de novas features e o primeiro é quando eu pus uma modificação que não é retrocompatível. Então, só de você já bater o olho numa versão, você fala, opa, se o complemente mudou de versão 1 para 2, alguma coisa vai quebrar, vai dar algum problema, você já facilita a vida do integrador para poder já evitar o problema. Muitas decisões nossas, quem trabalha com o PAN 4.3 e está querendo logo dar um pé aí no Arquetipes, a gente usa os Arquetipes em várias coisas, nossas soluções por vários motivos. A primeira delas é que a equipe não é familiarizada com o Dexterity, tudo em projeto é risco. Então, nós temos um marco, nós temos que entregar um projeto, temos os clientes que precisam de soluções e não tinha uma equipe familiarizada com o Dexterity, vão ser os problemas que a solução tem, o tipo de arestas que ela tem, que nós vimos que ela ainda tinha na época, a gente começou a fazer o projeto, então a própria internacionalização não estava ainda 100%, e é uma premissa a gente ter internacionalização. Então, por vários motivos de decisões de projeto, a gente não está utilizando o Dexterity ainda, mas vai ser estudado, obviamente. E o uso extensivo do Z3-C-Form, que é o formulário que todos vocês aí adoram. E a herança de formulários foi muito vantajosa. O conceito de reuso foi não só na visão de negócios, como também na estrutura do código. Você sabe muito bem disso, a parte disso, já deu um curso disso, inclusive. Realmente, a forma de você poder herdar dos formulários é uma forma excelente de reutilizar código. Obviamente, por serem componentes reusáveis, a gente faz várias parametrizações. Só que eu não posso fazer um componente 100% parametrizável, que eu vou gastar cinco meses para fazer o componente e vou ter, padriger 100%, mas eu posso gastar três semanas e entender 90% dos clientes e preocupar com coisas mais importantes. É um bom inimigo do ótimo. Exatamente. Revisão de padronização dos componentes, como eu disse, você agora, como não é um componente que você faz e ele vai ficar estático no repositório de um cliente, eu preciso preocupar com o ciclo de vida dele. Então, eu preciso falar, no Python, no mundo Python, nós temos vários padrões e a gente tem que revisar todos os componentes para seguir esses padrões. Uma coisa interessante, esse terceiro item que eu estou falando aqui, é porque no nosso centro de dados, por questão de internalização e de licença, a gente utiliza o PostgreSQL como solução de banco de dados relacional. Então, o meu componente não é, digamos assim, ele não é compatível com todos os bancos de dados existentes, ela tem algumas funcionalidades específicas do PostgreSQL. A gente foi mais pragmático nesse aspecto pela situação nossa de entregar o projeto e do PostgreSQL já ser uma coisa o banco de dados internalizado lá. Melhoriza a desinstalação dos produtos, você sabe muito bem também que para desinstalar o produto de Plone é um sofrimento e os testes sanitários funcionar de todos os componentes para poder garantir o funcionamento. Bom, aí como essa é uma palestra também voltada para o nicho de governo, a gente, resumindo o que a gente já veio falando desde o início da apresentação, que são as vantagens para o governo. A questão de economicidade, que é o ganho escala, que realmente, em vez de cada um ficar investindo, e aquilo que o Eric falou, de que os clientes não conversam e não conversavam mesmo, a gente tem promovido essa conversa, promovido essa conversa inclusive em termos de áreas de negócio que atendem a clientes diferentes, então a gente tem segmentos dentro do CEP que atendem a área de fazendária, do Ministério da Fazenda, a área da Receita e Comércio Exterior, ao Ministério do Planejamento, então é bem segmentado. Então, colocá-los para conversar e a gente precisa praticar mais essa conversa, por exemplo, até a minha apresentação desse projeto para a SECOM, a gente não sabia da existência do projeto de identidade de governo. Então, a gente já podia ter originalmente trabalhado em algo conjunto e a gente não sabia um do outro. Nada que não possa se resolver no futuro, eu acredito que realmente vá se resolver. Então, assim, em vez de realmente terem todos bancando o desenvolvimento e aí é bancando tanto a comunidade quanto o CEP ou quanto as outras empresas bancando um desenvolvimento base comum e a gente está trabalhando em soluções inovadoras diferenciadas e que podem ser inclusive compartilhadas entre órgãos de governo e, quiçá, entre outros órgãos não governamentais. É uma questão de definição de negócio para frente. A redução do tempo global de atendimento, ou seja, não precisar realmente ficar reinventando a roda, faz com que eu possa criar uma dinâmica de entregas muito mais rápidas e eficientes. Então, por exemplo, o dia que nós pudermos compartilhar código, os nossos códigos, no mínimo, estarão muito bem documentados, eu acho que tem ganho, tem ganhos já que a gente pode, poderíamos entregar na parte de tradução, na parte de resolução de bugs. A gente tem realmente 17 implementadores que conhecem muito de Prone. E a parte de inovação, que é, uma vez que eu tenho uma base bem construída, eu posso trabalhar em novas proposições, que é justamente o que é a necessidade de governo e a necessidade de mercado, é eu estar pensando, tentando pensar, tentando antecipar necessidades. E, finalmente, o olhar para frente em termos de SERPRO, em termos de empresa de TI pública, que é fazer o simples bem feito e evoluir, que é o que a gente estava falando, de tentar fazer o bom mais rapidamente. A redução da curva de internalização de tecnologias e uma atuação mais próxima ao que o mercado tem. A gente tem realmente um atraso em relação à velocidade que o mercado trabalha e a gente quer reduzir essa curva. a garantia, que é uma outra questão. A gente tem hoje, e isso para a gente é um passivo pesado, tanto em termos de infraestrutura quanto em desenvolvimento. A gente tem sites em versões dois, três, algumas... Dois, três, quatro. Quatro, algumas quatro. E a gente, como sites são produtos individuais, a gente precisa manter a equipe dando manutenção em todos esses sites em versões diferentes. com essas diferenças de lógicas que vão mudando e vão evoluindo. Também a infraestrutura, eles precisam manter servidores e manter gente para manter esses servidores em vários cenários diferentes. Isso onera, isso aumenta o custo para o cliente. Então, é a possibilidade de, com um produto base mais robusto, a gente poder trabalhar, que é a lógica que eu sei que o Pônia as próximas versões, ele já trabalha, mas as próximas versões e a gente não consegue acompanhar isso por causa dos nossos forks. Então, eu falo assim, não é vantagem para o SERP ficar criando esses forks. Então, não achem que é uma questão nossa de negócio, de segredo, de código, porque a gente desenvolve... Não. Não é. Porque, para a gente, seria interessante poder pegar o produto na versão melhor e atualizar. Então, é poder possibilitar para os nossos clientes essa evolução contínua e resolver um passivo nosso, que é significativo em termos de legado, apoiar em novas soluções de governo, que é poder apoiar para conversar e aí, por que não? Como a gente estava conversando ali fora, essa questão de outras tecnologias Plone livres. A gente tem o Drupal, a gente tem o Joomla, a gente tem o WordPress. O Plone, no caso do SERPRO, ele teve um motivo de escolha, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje, o nosso motivo de escolha foi a questão de robustez de segurança, mas se amanhã dois deles se juntarem, se vier alguma coisa melhor. Eu sei que a gente está em um evento que é do Plone, a gente trabalha muito, acho que o SERPRO é uma das grandes empresas que investe em Plone e não estou pregando que isso vai acontecer, mas a tecnologia muda. É o que a gente estava conversando no Concege, em termos do padrão de governo. Hoje, a gente ainda está trabalhando isso aqui para desktop, como é que vai ser em outras plataformas. A gente tem que atuar nessa linha. E aí entra também a parte de design, que eu falo. A parte de integração contínua, Giovanni, você já falou isso? Não, é isso mesmo. Essa análise de viabilidade, de uso do Dexterity. Atualização automatizada dos ambientes e o nosso desejo, realmente, gente, é um grande desejo nosso, das equipes, e eu posso garantir, assegurar para vocês, que é inovar e contribuir para a comunidade. E aí a gente quer, realmente, a gente já tem trabalhado nisso, estamos procurando caminhos dentro da empresa. O nosso diretor-presidente é o maior patrocinador dessa ideia, o Serpro, como o Corinto disse ontem, já trabalha em comunidade com o Expresso, que é o Tine, que é um produto de correio eletrônico, e com o framework de Moselle, que é um grande framework de desenvolvimento Java, que o Serpro também atua na comunidade e abre o código. Então, tem muitas soluções de governo não desenvolvidas pelo Serpro, que são desenvolvidas em cima dessa plataforma que é livre, e a gente quer atuar nessa mesma linha com o Plone. Então, estamos vendo como isso vai ser possível em termos de instituição pública e comunidade. e nesse passo aí eu falo pela minha equipe da vontade dos implementadores e da vontade que a gente está colocando também nos designers em contribuir, porque a gente sabe da carência que tem nesse aspecto desses produtos. Os designers não têm cultura de trabalhar em cima de trabalho livre. a gente quer mudar, então, eu promovo isso com a equipe, a gente quer mudar essa lógica, a gente quer contribuir, a gente reclama muito dos softwares gráficos, a gente tem que achar uma forma de contribuir nesse aspecto também. O Giovanni falou ontem, a gente conversando, falando sobre essa questão de que, como é que você falou, Giovanni, que quem desenvolve para a Plone ou é quem está dentro da base... Quem desenvolve para a Plone ou está dentro da base ou está sendo obrigado, que é o nosso caso. Os Serpros entram e são obrigados a trabalhar e, pela nossa sorte, têm trabalhado muito bem. Eu sou designer, eu não sou do universo do Plone desde a origem. Eu trabalho com o Plone desde a versão que a gente começou a instituir em termos só de visual para o site atual do Serpro, serpro.gov.br. Ele é um site todo feito em Plone que já trouxe algumas questões de inovação de usabilidade para esse contexto num momento que... Eu sei que a equipe que implementou sofreu bastante para poder implementar aquilo que a gente queria em termos de resultado de comunicação. E eu mudei muito a minha visão sobre a plataforma. Eu tinha uma visão bem... Eu era daquelas que queriam brigar para que o Serpro trabalhasse com outras tecnologias. E aí eu fui conhecendo, fui vendo as razões e fui vendo as evoluções e vendo que o tanto que eu trabalho... Eu lembro de uma chamada que tem lá no site da Plone.org de que o Plone, a partir da versão 4, fez as fases com o design. E, realmente, é uma questão muito importante para que evolua. É da autonomia. Eu acho que é uma das coisas interessantes, por exemplo, com relação ao WordPress, da total autonomia que se tem em termos de gestão de design, de trabalhar só com HTML, CSS, e esquecer que tem tecnologia, que tem código por trás. Isso flexibiliza bastante para o trabalho de criação e amplia, eu acho, o público possível, o público que vai utilizar aquela tecnologia. E, quem sabe, a gente, com isso, consiga trazer mais gente dessas outras áreas para essa grande comunidade. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Você quer complementar alguma coisa, Giovanni? Não. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta técnica? Dúvidas? Ok. Você falou que se desenvolve um site em Plone hoje em dois meses. Quantas pessoas? Cinco. entre líderes de projetos, implementadores e designers e analistas de requisitos. Equipe toda. com relação à escolha do Plone, Jun, Laodipress, Drupal, outras tecnologias que a gente sabe que tem, está faltando no governo alguém para falar pessoal, pode isso, pessoal, pode aquilo. Eu citei outra, estou devendo um documento para a Iara, justamente sobre isso, referente a... Eu tenho documento da Alemanha, documento do governo inglês que fala, pessoal, software livre, pode usar isso daqui. Lá, o governo brasileiro, no documento inglês, o governo brasileiro é citado por estar usando o Plone. Então, acho válido com a gente ser governo sendo citado. por um outro governo de primeiro mundo. Então, alguém sabe de alguma ideia desse governo, de juntar esse pessoal para definir um documento desse jeito? Porque a gente sabe que tem o Ministério do Planejamento que não quer fazer isso. Eu participei dessa consulta pública. A comunidade a comunidade de João até fez um... A gente ajudou diferente. A gente fez um documento único para mandar para lá. E a notícia que eu tive foi que isso foi jogado na geladeira. Agora, o porquê, a gente não sabe. Não só com relação ao CMS, com relação a outros produtos também. só um adendo também, essa questão dos dois meses da entrega do site. Grande parte dos sites que os clientes pedem, eles pedem uma estrutura muito complexa de workflow e gerenciamento dos documentos. A escolha do Plane é porque a parte de gerenciamento de workflow, a parte de permissão, é extremamente robusta e segura. Então, tudo na vida, como eu falei, é questão de trade-off. Não só isso, como... obviamente a gente pode aceitar novas tecnologias, mas você tem que analisar o contexto. Se você já tem uma equipe produtiva naquela tecnologia, e ela pode ser mais ainda, porque o Plane também evolui. Então, a gente falou da versão 3 que teve todos esses problemas, mas nós estamos explorando bastante agora em sequência. Então, assim como as outras tecnologias também evoluem, nós também evoluímos. Então, tem que analisar o contexto inteiro. O contexto inteiro é esse. Já tem equipe que já tem esse conhecimento em Plane, já sabemos as vantagens e as desvantagens. Então, pode ser que se tivesse uma equipe que já mexesse com o WordPress, não sei, há cinco anos, tivesse a mesma capacidade do que eles estão pensando. Mas, realmente, esses sites complexos, a gente fala, por isso que a gente fala que o Plane serve muito bem para grandes organizações, tem muitas peculiaridades. Eu quero que tal pessoa, só com esse login, possa adicionar só esse tipo de conteúdo nessa pastinha, específica, toda hierárquica. E isso são três arquivos XML. Então, por isso que a gente falou que é essa da produtividade aqui no Plane. o Plane é muito grande, mas é para quando você precisar fazer uma coisa muito difícil, ela ser mais fácil. É igual quando você vai aprender a tocar um instrumento, acabou, tocar um instrumento musical e você acha um saco todo aquele processo, mas depois é mais fácil. Eu só queria saber do certo quanto ao modelo de negócio para a internalização do IDG. Já seguindo a apresentação do Érico, já que vocês mantêm um repositório, ou seja, faz um fork, como é que vocês vão internalizar esse produto que é um produto de comunidade? Eu acho que, na verdade, foi um erro, um uso errado de palavras. Na verdade, a gente tem bastante, lá são vários pets. Às vezes, eu tenho um problema no Plane, mas como a gente tem essa questão de não poder contribuir de volta, eu faço um produto separado que, graças ao Paito, permitiu o íntimo de monkey pet, eu consegui, em tempo de execução, alterar o comportamento de uma funcionalidade, a gente faz vários produtos nossos que fazem esse tipo de alteração. Então, nessa questão da internalização, visão de negócio... Deixa eu ver, isso está sendo negociado, porque, num primeiro momento, vai ser uso. A gente não vai implementar complementarmente, porque, na verdade, o CEPRO não está trabalhando ainda com esse produto. Então, a gente vai fazer uso. Isso está em negociação. Mas, em todos esses termos, estão em negociação. está bom? Porque, realmente, é uma premissa para eles. IDG é a identidade de governo, a identidade digital de governo. Então, é uma premissa e a gente está se organizando para isso, para poder trabalhar em apoio à comunidade. Não está pronto até porque tudo está em andamento, inclusive, o fechamento da identidade. Gente, eu preciso fechar, porque a gente já esgotou nosso tempo. Eu agradeço a todos a presença e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada. Obrigado.